Para a maioria das pessoas a quem se pergunte sobre o ácido lático, uma molécula muito simplesinha, quase uma meia glicose, se vem alguma resposta vem na forma produzida nos músculos como resultado do exercício intenso. Até é, mas é uma ínfima parte de todo o significado do ácido lático, que hoje em dia se sabe que é um termo incorreto, pois 99% do ácido lático no pH do organismo está na forma lactato, sem o seu próton, o hidrogênio, visto que o ácido lático é um ácido forte que se dissocia facilmente, mas não é esse o ponto importante. Dentre outros insights fascinantes, quando você mexe o esqueleto, ou seja, se exercita, e produz um rápido e breve aumento do lactato, isso faz bem para o seu organismo, pois ele aprende a utilizá-lo como um combustível de forma eficiente. Aprende a se livrar do excesso, muito parecido com um biocombustível vindo do lixo. Não é um ótimo motivo para sair do sofá? Mas não é só isso. Muitas doenças importantes como as artrites, as infecções e até mesmo, ou principalmente o câncer, tem como marco metabólico o aumento persistente do lactato. Um mau sinal. O que todos esses processos têm em comum? Células se dividindo rapidamente, mudando a chave para mais metabolismo anaeróbico, com menos utilização do oxigênio e, como consequência, esse aumento do lactato. E aí, talvez você já tenha sacado. Se você costuma ser fisicamente ativo, tanto você teria uma maior capacidade de lidar com esse excesso quando doente, favorecendo o seu prognóstico, quanto mesmo daria menos chance da sua doença dar as caras se fosse um expert em limpeza rápida do lactato produzido, pois estaria treinado para isso. Gostou? Mas tem mais. Lactato é um sinalizador. O que significa? Que muitas células, como as células de defesa, possuem receptores para ele. E no caso dessas células, há um caminho sinalizado pelo lactato para uma defesa menos potente, que pode ser chamado de efeito anti-inflamatório. E para uma mais eficiente cicatrização, ou seja, resolução de feridas ou lesões. E aqui mais um aprendizado. Quem deverá cicatrizar melhor de lesões e feridas? Quem fica paradão? Ou quem busca se mexer minimamente que seja? E como em tudo, muito de algo bom pode ser ruim. Muito lactato sinalizando por muito tempo é um caminho não para curas, mas para a geração do câncer. Claro, não como uma única causa. Pois células de defesa não devem estar desligadas por muito tempo, visto que são destruidoras das células cancerosas. Lactato é também um modificador epigenético. Traduzindo, é mais uma das moléculas capazes de interferir com a síntese de proteínas comandada pelo nosso DNA. E faz isso especialmente nas células imunitárias. Mas lactato é também um alimento, claro. Não somente para células musculares, onde é produzido e consumido, mas inclusive para órgãos como o coração e o cérebro, que o utilizam em maiores proporções quando o corpo está em movimento. Será por isso que há pessoas que dizem pensar melhor ao se exercitar? Além da síntese do nosso próprio organismo, há alimentos ricos em lactato, o ácido lático, produzido pelas bactérias contidas neles, como é o caso do kefir e das coalhadas, favorecendo o ambiente para outras bactérias do bem na luz intestinal. Bem como a transformação desse lactato em saudáveis gorduras, como o ácido butírico, pelas mesmas bactérias. São dois os transformadores, então. Músculos exercitados e flora intestinal saudável. E do lactato endógeno, parte ainda pode ser devolvido para a luz intestinal, o contrário da absorção, favorecendo ainda mais a flora. Dois importantes passos para uma vida saudável. Já se demonstrou que atletas melhoram a composição da flora intestinal pós-competição, o pós-treinamento. Culpa muito do lactato. Mais uma vez, obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto